Bom dia galera, bem-vindos ao canal da mamãe mais uma vez e espero que vocês gostem deste vídeo Gente, olha a situação que tá aqui ele acordou 5 horas da manhã pra ir fazer o aula de post com o coach dele que é um coach super nomado ele só tinha horário às 7 da manhã, que é às 10 na Flórida e o Lucas acordou 5 horas pra poder fazer cardio antes e começar a aula às 7 aí ele ficou acabado olha como é que tá agora e agora como ele tá dormindo eu já editei meu vídeo, já respondi e eu vou agora fazer meu cardio pra na hora do treino, como ele só tá treinando agora tá fazendo muito cardio prefiro fazer minha uma horinha agora e é isso vejo você já já gente, finalmente estamos indo agora primeiramente a gente vai no banco resolver o problema que eu falei pra vocês no cartão cronado e depois a gente vai pra academia e depois a gente vai alugar o carro então a gente precisa fazer isso levando só uma barrinha aqui de proteína e o Lucas tá levando a refeição dele que ele tá sem mais de carbo e a última vez que a gente vai andar de Uber é agora e depois pra alugar o carro, claro mas finalmente a gente gosta muito de ficar de carro aqui porque ficar preso é uma merda ficar, tipo assim, dependendo de Uber, sabe? então a gente tá indo lá resolver esses problemas e eu vou mostrar pra vocês filmando com a gente, claro gente, a gente fez um banheiro eu vou falar pra vocês vou falar pra vocês a pedra que a gente fez a gente simplesmente como a gente arrumou um Airbnb dois dias antes de ficar caro tudo tava aqui na Califórnia muito caro muito caro e a gente já tinha pagado uns 2 mil dólares só de Airbnb pros próximos dias que a gente vai pra Las Vegas e etc aí a gente falou nossa, a gente tem que alugar um Airbnb mais barato porque senão a gente vai gastar 3 mil dólares só de aluguel de casa peraí, você falou isso? na Califórnia você sabe que eu nunca concordei com isso tá, eu falei eu não sou econômico que nem essa moça, não aí eu falei assim tá, eu vou procurar aqui uma Airbnb mais incondusível que é ser de cachorro aí eu procurei esse não tinha nem eu juro por tudo que eu não sei eu não tinha nem uma Airbnb abaixo de 200 dólares por dia com um quarto e uma cozinha só pra gente não tinha porque tava 2 dias antes de vir acho que foi 1 dia ou 2 dias não tinha simplesmente a gente tava todo alugado já aí eu achei esse que é de vinte com uma pessoa quarto, cozinha, dançada, tem tudo e a nota dele, a nota dele dava 5 estrelas aí eu falei nossa, que problema eu vou mandar uma mensagem pra ver se eu aceito minha amiga e tudo mandei aceito o cachorrinho só que a gente chegou lá pra ficar 3 dias é um cara mega sinistro descombatado e tal e a gente tem dado nota de tambor pra esse cara eu imagino que as pessoas que caram nesse serviço me dando nota de tambor pra ele é porque eles não ficavam em casa e geralmente as pessoas vêm pra San Diego e aproveitam ficam, sei lá, rodando a gente não a gente só veio pra cá fugindo um furacão e fora aqui a gente tava sem carro e a gente ia voltar pra cá pra passar mais tempo a gente tá em preparação a gente tá em preparação tem isso então a gente cozinha a gente vai ver muita coisa na casa em si e eu tava acostumada com isso, eu acho então, a gente vai esse cara pra ver que sinistro enfim, gente só um conselho pra vocês não façam isso não façam isso maluvinho não dividem com ninguém enfim, gente a gente queria falar pra vocês a gente tá indo embora amanhã e pro nosso bebêzinho que a gente ama de Venice Beach apesar dele ser pequeno de Venice Beach gente, a localização é a melhor que a gente vai ficar toda a nossa vida primeiro segundo que a casa é só pra gente não gosto de que seja um estúdio assim de pequeno é só pra gente e é uma casinha meia fofa entendeu? a gente não precisa de muito mas enfim é isso só queria dar esse conselho pra vocês e volta pro vídeo ok gente acabou de sair aqui do banco e a gente falaram que vão devolver o dinheiro pra gente até sexta-feira e deram um cartão provisório pra gente também então a gente já vai conseguir alugar o carro agora e o cartão nosso cartão novo vai ser enviado lá pra fora então a gente vai pedir pro Gabriel trazer pra gente pra gente não ter que ficar usando esse improvisório por muito tempo então é isso gente tudo resolvido graças a Deus foi bem rápido inclusive e a gente tá indo agora alugar o carro finalmente eu comi uma barriga da Beauty Bar porque como a gente vai treinar daqui há uns 30 minutos aí eu preferi comer logo não tem isso eu comi um eu allaquilo eu comi um eu comi um minha eu comi um acrílicos eu comi eu comi eu comi a trimestre Então galera, aparentemente essa viagem está sendo a viagem mais missionária do mundo. Só está acontecendo tudo errado. A gente foi lá alugar o carro na Enterprise e simplesmente chegamos lá. Um cartão temporário que foram lá o nosso, o acharro deu um cartão temporário que eles enviou o nosso para casa. E simplesmente a mulher não aceita cartão temporário. Porque eu não tenho o nome do cartão. Nossa, eu fiquei muito puta, meu Deus do céu. Porque a gente não tinha como criar um cartão com o nosso nome. Se eles não dão, eles só colocam o customer. Então ela falou que não aceitava. Aí, ok, a gente foi para outra, tentar de novo, também não aceitava. Até que a última aceitou, só que cobrou a gente 140 dólares por um dia de aluguel. Um dia. Dava até para alugar uma Ferrari. Por um dia. Aí, na Enterprise seria 38 dólares. Mas a vida a gente tinha que chegar e ver isso, de alguma forma. Então é isso, a gente está indo para a academia agora, depois dessa missão. Você vai sair também? Sim. Agora a gente vai para a academia e eu vou gravar o treino para vocês agora. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau. 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 like se vocês gostaram, e é isso que ela é. Beijo!